Olá, eu sou o Marcos, estou aqui hoje para apresentar e demonstrar a você a válvula bloqueadora de ar econológica, que se destaca pela sua economia e pela sua necessidade. Por que economia? Porque ela te proporciona uma redução mensal na sua conta de água, de até 40%. Por que necessidade? Necessidade porque nós pagamos por um serviço que nós não utilizamos. Que serviço seria esse? É o serviço de pressurização. A maioria dos consumidores hoje já sabe que existe dentro da tubulação não somente água, mas também uma grande massa de ar. Esse ar existente dentro da tubulação ele é feito para aliviar o peso da água, para que a água chegue aos pontos mais altos das regiões. Temos também outros motivos que fazem apresentar ar no sistema de abastecimento. São eles, manutenção na rede, falta de água, rodízios, racionamentos, entre outros. Tudo isso leva a ter dentro da tubulação não somente água, mas também uma grande massa de ar. Esse ar que existe dentro da tubulação faz com que seu hidrômetro dige. E consequentemente você acaba pagando um ar, como se fosse água. E o pior de tudo isso, você multiplica por dois. Por quê? Porque você paga esgoto. O hidrômetro não sabe diferenciar ar de água. E eu vou estar provando para vocês com essa simulação que está aqui. Agora eu vou explicar o funcionamento para vocês. Aqui nós temos o cavalejo, a concessionária, o ar, hidrômetro, a rede particular. Temos uma bomba dentro do aquário que vai fazer a simulação da concessionária, porque ela vai estar jogando água. Mas primeiramente nós vamos iremos fazer com o ar. Eu vou estar abrindo o ar. Vou estar abrindo o ar para que vocês possam acompanhar. Reparem que o relógio gira. E consequentemente saem bolhas dentro do aquário, porque só tem ar. Agora eu vou estar instalando o dispositivo econológico. Vou estar soltando o tubete. Eu tiro a borracha, porque a Econológica já vem com a borracha. E vou estar encaixando. Reparem que o relógio parou de girar. Consequentemente não sai ar lá dentro, porque ele está bloqueando totalmente o ar. Agora eu vou estar desligando o ar. Vou estar soltando. Vou estar colocando de volta do beijo. Agora eu vou estar desligando o ar. Esse exemplo deixa mais do que claro que o relógio não sabe diferenciar ar de água. Então eu vou estar fazendo a simboação com a água. Vou estar limpo na mão de água. Reparem que está passando água. O relógio está girando. Está passando água. Reparem nem o relógio. Agora eu vou desligar o relógio. Vou estar colocando o dispositivo econológico. Reparem que também o dispositivo econológico trabalha com antiretorno. Toda essa água que vocês estão vendo saindo aqui é a água que está na sua tubulação da sua residência ou o comércio. Então é a água que você acaba perdendo lentamente no caso de um corte de abastecimento ou em uma falta de água. Ou manutenção nos equipamentos. Toda a água que está na sua rede que já foi contabilizada pelo relógio, você perde de novo para a rede de concessionária. Então eu vou estar soltando. Eu vou estar instalando o dispositivo. Vou estar voltando ao normal. Agora eu vou estar ligando novamente. O dispositivo. Reparem que está passando água. E o relógio liga lentamente. A loja liga lentamente e está passando água. Não tem mais bolhas. Por que? Ele está tirando totalmente o ar. Está passando água. Vou estar ligando. Sobre a legalidade. Não existe nenhum tipo de lei que proíba a instalação do dispositivo econológico. Por quê? Por se tratar de uma rede particular. E você pode se proteger desse abuso que é a emissão de ar. Então é totalmente legalizado. Assim sendo, não perca mais tempo e dinheiro. Solicite agora mesmo a instalação do dispositivo econológico. E aí At the beginning of the 21st century Computer technology É todo mundo. É todo mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto